E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui mais uma vez. Pretende fazer o concurso da PM do Paraná? Então vem cá. E acompanha aqui que eu quero trazer algumas dicas para vocês da nossa matéria de língua portuguesa. Na verdade, eu quero trazer aqui uma questão, né? Então, o concurso já teve a sua reabertura, o seu edital publicado. 2 mil vagas para soldado, mais 400 para bombeiro da PM lá do Paraná, a Banca Examinadora da Universidade Federal do Paraná. Vamos lá. Mais uma questãozinha aqui para vocês, concordância de acordo com a Banca Examinadora. Olha o que o examinador perguntou lá no concurso da Prefeitura Municipal de Colômbia em 2016. Segundo a norma padrão do português brasileiro, assinale a alternativa correta. Veja que ele não está fazendo perguntas sobre concordância. Como é que eu sei que é uma questão de concordância? Então, uma dica que eu dou a vocês aqui, quando pegar esse tipo de questão que é comum na banca, né? Nesse tipo de banca, você corre atrás do verbo aqui, ó. Tá vendo? E veja quem está conjugando esse verbo. Faz a mesma coisa aqui, ó. Coloca o verbo aqui, tá vendo? Destaca o verbo, ó. Tá vendo? Então, nós temos aqui o verbo em todas elas. Ó, conseguiu viajar e aqui sabiam. Destaca o verbo. Agora faz o seguinte. Dá uma olhadinha aqui, dá uma parada no seu vídeo. Vejam esses verbos que eu destaquei para vocês. Se eles estão realmente concordando com o sujeito, se realmente tem sujeito na frase. Fechou? Para o vídeo aí, dá uma pausa que eu vou explicar para vocês aqui a resposta correta. Vamos lá? Bom, letra B de bola. Vamos ver o que está errado na letra A com relação ao que é a concordância. Como é que eu sei? É aquilo que eu fiz, né? Peguei os verbos, olhei aqui. Então, por exemplo, o verbo pagar. Pagou meia entrada? Quem pagou meia entrada? As meninas, né? Elas que foram ao cinema. Então, veja que o verbo ir está concordando com meninas, mas o verbo pagar não. Então, o correto seria... As meninas pagaram meia entrada. O verbo geral concorda com o substantivo entrada, que é singular e feminino. Então, o correto aí na letra A é pagaram. Vamos para a letra C? Letra C. Choveu elogios. O verbo chover é um verbo impessoal quando ele for empregado no sentido original, no sentido de fenômeno da natureza. O que não acontece aqui, pessoal. Choveu que foi empregado no sentido figurado. E o verbo, os verbos que denotam fenômenos naturais, quando eles são empregados no sentido figurado, indica que nós vamos ter... Esse verbo vai ter sujeito, ele passa a ser um verbo pessoal. E o sujeito tem aqui o núcleo elogios. Então, o correto aqui, gente, seria... Choveram elogios para a apresentação do cantor e não choveu. Se ele fosse empregado no sentido original, ele não teria plural. Estaria correto, mas aí é sentido figurado. Você e ele conseguiu, você e ele conseguiram. E por que que conseguiram é o correto? Porque tem dois núcleos, o você e o ele. O verbo concorda com esses dois núcleos. E, finalmente, na última opção, nós temos um deles sabia uma resposta. Quando eu tenho um sujeito formado por essa expressão aqui, ó, um deles ou uma delas, tanto faz, esse verbo aqui, ó, ele vai concordar com essa expressão aqui, ó, um deles sabia a resposta. E, por fim, a alternativa correta, que é a letra B de bola, ocorreu uma série de problemas, o verbo ocorrer, ele concorda com esse núcleo aqui do sujeito, ó, uma série de problemas durante o festival ocorreu. Ele não concorda com problemas. E por que que ele não concorda com problemas? Porque o sujeito, todo sujeito desta oração, é uma série de problemas, tá? Ó, tudo isso aqui é o sujeito. Só que o verbo não pode concordar com o sujeito, porque, aliás, com o plano problemas, porque o problemas não é o núcleo do sujeito, justamente porque ele é preposicionado. Então, ele concorda com essa expressão aqui, que não recebe a preposição. Então, ocorreu uma série de problemas. Então, é muito comum cuidar com esse tipo de questão. Então, mais uma vez, segundo a norma padrão do português, apareceu isso, não apareceu qual é o tipo de questão que ele quer, o tipo de matéria que ele quer, busquem os verbos. Quer dicas iguais a essa daqui? Iguais a esta, na verdade, você vai ter aqui, você já viu que nós temos o curso de português, interpretação completo, curso de matemática completo aqui no nosso curso, informática também, completasso, geografia, história, mais o ECA, mas, além do ECA, aqui nós vamos ter bônus, colarejamento de estudo, dicas e técnicas também, e você vai ganhar também um caderno de questões com mais de mil questões, e todos os dias uma questão por vídeo. Você vai ter lá no Academia de Questões, que é justamente para você fortalecer o seu conhecimento. E olha só, esse curso custava R$397,00, e agora ele passa a ser R$197,00, R$12,00, R$19,00. Realmente, muito barato, muito tranquilo de você adquirir. Tem dúvidas? Chama aí no WhatsApp, conversa com o Cristiano Silva, ele vai tirar suas dúvidas, ou então você clica aí no link, na descrição aí abaixo, que você está vendo aí abaixo, e você adquire o seu material, você adquire o seu curso completasso, para você participar desse concurso aqui. Maravilha, gente? Então, ó, estou esperando você, aqui não vem sendo concursos, esperando você não só nas minhas aulas de português, mas também em todas as outras, e a gente vai se ver logo em breve. Legal? Vamos treinando aí em português, e as outras matérias também, é para isso que eu estou trazendo aqui, algumas dicas da matéria relacionada ao assunto do edital, e também a característica da banca, que é a Universidade Federal do Paraná. Valeu? Valeu, pessoal. Um abraço para vocês. Até mais. Tchau. 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 Tchau.